E aí galerinha, fazendo um vídeo hoje aí pra ficar no YouTube aí, fazendo um passeado aí com a carchorinha aí do compadre. Pastora, pastora, senta. Aí ó. Vem cá, senta. 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 Senta, Lua. Senta, Lua. Senta, Lua. Você precisa só uma vez pra cima. Senta, senta. Segura, pode segurar. Senta, senhora. É ensinada aí, galera. Ficha bonita. Pega do prédio. Deixa eu pegar o prédio aqui. Hum? Pastor, zona aí. É um pastor ou uma pastora? Pastora. 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 Vai aí o dono da pastora. Luan. Luan. A muda é lua, galera. É uma moça ainda. Quantos meses? Quantos meses? Um ano, é? Um ano e três meses. Um ano e três meses. A gente coloca uma musiquinha depois E aí galera ensinada aí ó a pastora alemão Aí eu pulo aí, eu pulo aí, eu pulo aí Eu pulo aí galera E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? É isso aí galerinha, você que gostou do vídeo, meta o dedo aí no joinha e até o próximo vídeo galera